Desperte seu gigante interior Você já sentiu não estar no controle da sua vida? Sim? Tony Robbins escreveu este livro para você. Nele, Tony explica como seus sentimentos influenciam sua vida e como você pode se preparar para ganhar o controle dela e se superar. No nosso microbook, baseado em Desperte seu gigante interior, você vai aprender como construir uma identidade nova, melhor e mais poderosa e assim ganhar o controle da sua vida. Se torne capaz de assumir o controle do seu futuro e conquiste seus objetivos com este microbook. Tome uma decisão e se comprometa. Foco é tudo. Muitas pessoas sabem o que deveriam fazer para ter sucesso na vida, mas poucas realmente seguem em frente e fazem o que é necessário. Para melhorar sua qualidade de vida, você precisa dominar suas emoções, seu estado físico, seus relacionamentos profissionais e pessoais, seu dinheiro e seu tempo. Para assumir as rédeas da sua vida, você terá que se esforçar bastante. Seu objetivo é entender como funcionam as decisões que você toma no seu dia a dia e então assumir o controle delas. Uma decisão sempre antecede uma ação. Por isso, para alcançar os resultados desejados, você precisa observar as decisões que tomou e segue tomando em sua vida. Por incrível que pareça, condições externas têm pouca influência nas suas realizações. Qualquer pessoa pode alcançar praticamente tudo o que quiser. Basta se decidir e se comprometer com os seus objetivos. Basta despertar seu gigante interior. É importante que você saiba, uma decisão não é um sinônimo de esperança. Não é algo que você decide e espera acontecer. Decidir-se significa focar. Ao tomar uma decisão, você deve se livrar de todas as outras possibilidades e se focar em apenas um resultado. Foque no que é importante, pois você vai se tornar aquilo que você perseguir. O prazer e a dor influenciam seus comportamentos. As ações dos seres humanos sempre buscam evitar a dor e alcançar o prazer. Agimos de maneira consciente ou inconsciente para fazer aquilo que acreditamos que nos trará prazer ou nos evitará o sofrimento. Para tomar decisões vencedoras, você precisa amplificar a dor ou o prazer. É preciso condicionar sua mente a exagerar com relação ao prazer de fazer algo bom e ao sofrimento de fazer algo ruim. É preciso criar associações mentais entre seus objetivos e seus sentimentos de dor e prazer. Com essas associações emocionais, você se torna capaz de mudar seu comportamento. Associe seus hábitos ruins a coisas que te causam dor e associe os bons hábitos a coisas que te trarão prazer no futuro. Criando esse tipo de associação, fica fácil para o seu corpo abandonar vícios e incentivar hábitos saudáveis. Nós agimos por acreditar que no futuro algo nos trará dor ou prazer. É preciso entender essa associação para nos tornarmos vencedores. Suas crenças influenciam sua percepção mais do que você imagina. Nossa compreensão sobre coisas que acontecem em nossas vidas tem uma grande influência em quem somos agora e quem seremos no futuro. Ela é muito afetada pelas coisas que acreditamos, nossas crenças. Entender nossas crenças é o segredo para criarmos visões diferentes de um mesmo acontecimento em nossas vidas. A maioria das crenças são baseadas em experiências passadas que nos trouxeram dor ou prazer. Elas são interpretações pessoais dos resultados de qualquer evento em nossas vidas e exercem grande influência sobre nossas ações futuras. Nosso cérebro nem sempre é capaz de distinguir entre imaginação e uma experiência física, pois as crenças afetam nossa percepção. Por isso, é preciso trabalhar na criação das nossas crenças. Para evoluirmos como pessoas, precisamos trabalhar numa mudança das nossas crenças. Para mudar uma crença, o processo é simples. Primeiro, associe mentalmente uma antiga crença à dor. Pense no hábito ruim que você tem e tente colar a imagem mental dele em sua mente a algo que te causa dor. Em seguida, projete uma nova crença e a associe a algo que te traz prazer. Seu objetivo deve ser a melhoria contínua. Em japonês, kaizen. Sempre devemos buscar, evoluir e melhorar nossas crenças. Melhoria constante e interminável deve ser um compromisso reforçado pela atitude de continuar melhorando gradualmente. Isso vai desenvolver sua segurança a partir de um esforço constante e consistente em saber que a cada dia você se torna uma pessoa melhor. Associando prazeres com bons hábitos. O condicionamento neuroassociativo, NAC, é um processo que associa prazeres intensos a qualquer coisa que você deseja adotar. E associa a dor insuportável a qualquer coisa que você deseja evitar. Apesar de a maioria das pessoas acreditar que trocar os hábitos antigos por novos pode levar muito tempo, hábitos podem ser mudados de forma rápida e permanente. Condicionar-se da maneira correta te tornará capaz de gerar mudanças imediatas. O segredo para assumir o controle da sua vida é criar associações automáticas de prazer e dor aos seus hábitos. Atribuir quantidades de prazer suficientes para o comportamento que você quer ter irá ajudá-lo a criar um impulso para agir. Para se recondicionar, você precisa seguir seis passos simples. 1. Analise o que você quer da sua vida e o que tem te impedido de alcançar isso. Se você continuar se focando naquilo que não quer, você estará se programando para alcançar essas coisas. 2. Crie motivação para mudar imediatamente. Encontre uma maneira de conectar o prazer com a mudança e a dor com qualquer sentimento de procrastinação. 3. Interrompa seu padrão normal de pensamento. Imagine as coisas de maneira diferente, com humor e exageros. Isso vai te ajudar a se lembrar de situações passadas de maneira completamente diferente. 4. Pense em um novo método para produzir os mesmos benefícios gerados pelos seus antigos hábitos. 5. Crie um novo condicionamento. Visualize as atitudes alternativas que você pode ter com intensidade emocional. Use a repetição e a emoção para reforçar os benefícios da alternativa. Desenvolva maneiras de recompensar novos padrões de comportamento. Um padrão reforçado se torna um hábito. 6. Visualize uma situação que te causou frustração no passado. Se você seguiu esses passos corretamente, você vai se sentir diferente sobre a situação. Se não, volte para os passos de 1 a 5. Mudando seu estado emocional. Existe uma conexão direta entre o que uma pessoa quer alcançar na vida e o que ela quer sentir. Posses materiais e relacionamentos pessoais são simplesmente meios para um fim. São uma maneira de alcançar estados emocionais desejados. Seu comportamento é o resultado direto do seu estado emocional atual. Portanto, mudando seu estado emocional atual, você pode mudar seus padrões de comportamento e assim, atingir os objetivos buscados. Existem duas maneiras de mudar seu estado emocional. A primeira diz que a emoção é criada pelo impulso. Se você quer sentir uma emoção específica, comece a agir como se já se sentisse daquela maneira. A segunda diz que seu foco se torna sua percepção da realidade. Portanto, se o seu foco está nas coisas que ainda não aconteceram e você já se sente bem com elas, você cria um ambiente propício para que essas coisas aconteçam. Faça uma lista das atividades que você quer reforçar e crie métodos para se focar nessas atividades na maior parte do tempo. O poder da palavra. Palavras possuem a habilidade de criar as emoções que moldam nosso destino. Isso acontece porque as crenças podem ser formadas e mudadas pelas palavras que falamos. Por isso as palavras que você usa no seu dia a dia afetam não só como você se comunica, mas também como você percebe o mundo e como você se comporta. Ao mudar seu vocabulário, você muda seus pensamentos e hábitos. Escolha de maneira consciente as palavras que você usa no seu dia a dia e você poderá mudar sua vida e seu destino. Use palavras que empoderam e risque do dicionário as palavras que são contraprodutivas. Confira algumas dicas. Anote as palavras que você normalmente usa para descrever suas emoções negativas. Por exemplo, nervoso, confuso ou deprimido. Crie uma lista de alternativas criativas para essas palavras. Por exemplo, desencantado, intrigado, curioso. As palavras novas devem te ajudar a se sentir melhor. Decida que de hoje em diante você irá usar as novas palavras sempre que enfrentar uma situação negativa. Rapidamente você vai começar a se sentir e a agir de maneira diferente. E seus pensamentos vão começar a seguir o novo padrão das novas palavras. O importante é sempre escolher novas palavras que são construtivas e não negativas. Outro ponto importante é que as metáforas que você usa podem estimular ou limitar sua vida. Quando uma metáfora é usada constantemente, você automaticamente passa a assimilar suas vantagens e suas limitações. Escolha as metáforas com cuidado. Uma metáfora é usada sempre que um princípio é explicado em comparação com outra coisa. As metáforas são uma maneira de aprender. Elas fornecem um caminho para visualizar conceitos não familiares em termos familiares. Utilizando-as de maneira consciente, você pode influenciar e moldar suas experiências de vida. Dominando suas emoções Para transformar sua vida, é preciso entender que cada pessoa cria suas próprias emoções, que são recursos importantes que nos ajudam a agir. As emoções mais poderosas que você pode criar são Amor, gratidão, curiosidade, entusiasmo, determinação, flexibilidade, confiança e alegria. Para dominar suas emoções e se transformar, é preciso ser capaz de criar estas emoções positivas. Algumas dicas para criar este tipo de emoção são Assuma para você mesmo que suas emoções são sinais úteis. Portanto, sinta-se grato que seu sistema de sinais funciona normalmente. Isso também vai fortalecer seu equilíbrio. Tente descobrir por que você se sente dessa maneira. Os motivos para essas emoções são racionais ou totalmente irrealistas. Procure por razões para se sentir dessa forma. Sempre que você sentir emoções fortes, dê um passo para trás e se pergunte o que você está sentindo. O simples fato de esclarecer seus sentimentos vai diminuir a intensidade emocional dos sentimentos negativos. Desenvolva autoconfiança para que você possa lidar com suas emoções hoje e no futuro. Visualize ocasiões do passado em que você se sentiu da mesma forma e conseguiu usar essa emoção para alcançar alguma realização. Entusiasme-se e tenha atitude. Tome uma atitude que prova que você está avançando. Tenha objetivos e controle seus pensamentos. Toda pessoa tem o poder de criar seu próprio futuro promissor. Porém, é preciso ter clareza das metas e objetivos buscados. Para chegar até este futuro promissor, portanto, é preciso saber definir suas metas e objetivos. Para criar um bom objetivo, siga o seguinte plano. Primeiro, seu objetivo deve ser claro, direto e rico em detalhes. Segundo, todo objetivo deve ter um plano claro associado a ele. Este plano deve contar com atividades, datas e tudo o que precisa ser feito para se chegar lá. Por fim, você precisa visualizar este objetivo. Duas vezes por dia, pelo menos, pare e pense sobre seu objetivo, sobre seu plano e busque ideias sobre como alcançá-lo mais rapidamente. É importante também se focar na jornada e não só no objetivo. Alcançar seus objetivos é importante, mas ter prazer na jornada para alcançá-lo é muito mais importante e é o que te faz continuar na direção certa. Assuma o controle dos seus pensamentos e se recuse a duelar com qualquer emoção ruim. Crie um plano de positividade de 10 dias e veja sua vida se transformando. Você precisa saber que o seu sistema operacional atual, o seu jeito de pensar, te levou até as suas realizações presentes. Para avançar para novos patamares, é preciso alterar o sistema operacional. Siga o seguinte método para isso. 1. Durante 10 dias consecutivos, recuse-se a ter qualquer sentimento ou pensamento inútil. 2. Quando você começar a se sentir negativo sobre qualquer coisa, pergunte-se. Existe algo de positivo nisso? Como posso tornar esse fato em algo perfeito? 3. Quando você enfrentar um desafio, foque nas soluções possíveis em vez de se focar no problema. Pense em como transformar aquele percalço em algo positivo. 4. Se ainda assim, você estiver tendo pensamentos negativos por muito tempo, espere o dia seguinte e comece novamente. O importante é que você consiga passar 10 dias seguidos tendo pensamentos e emoções positivas. Isso é a fundação para o controle dos seus pensamentos. Seus sentimentos influenciam suas atitudes. Se você quer mudar qualquer coisa em sua vida, deve mudar o seu jeito de agir. Mudar como você se sente sobre as coisas que acontecem em sua vida é muito mais poderoso. Porque isso vai automaticamente mudar sua maneira de agir. Por isso, é preciso entender os 5 elementos que afetam os seus sentimentos. 1. O estado mental em que você se encontra, sempre que avalia seus sentimentos internos. 2. As perguntas que você faz, como parte do processo de avaliação de um pensamento, podem influenciar as respostas que seu cérebro te dá. 3. Seus valores influenciam em como você se sente. Você vai sempre se sentir bem quando estiver caminhando em direção a algo que você valoriza. 4. Suas crenças determinam as expectativas e fornecem uma base para que você avalie seus pensamentos. 5. Suas experiências servem para refinar seus valores e crenças e te encorajar a mover-se em novas direções. 6. Mudar estes 5 elementos, ou mesmo apenas um deles, altera completamente sua forma de pensar, sentir e se comportar. Isso é essencial para que você consiga controlar o seu destino. 7. Seus valores guiam suas decisões. Seus valores guiam todas as suas decisões e são responsáveis por seu destino e suas realizações. Para atingir a felicidade duradoura, é preciso criar um sistema de valores positivos. Um erro que muitas pessoas cometem é gastar muito tempo se preocupando com o que elas querem ter no futuro, quando na realidade elas deveriam focar em como estão gastando suas vidas agora. Os valores podem ser tanto negativos quanto positivos. Podem ser coisas que você deseja adotar ou coisas que você deseja evitar. Contudo, é importante ter cuidado. Muitas pessoas criam regras limitantes para suas vidas. Isso acaba sendo um freio para grandes realizações. É importante criar regras positivas, centradas nas coisas que você pode controlar, e não nos eventos aleatórios da vida. Isso lhe garante que você possa realmente controlar o seu destino. Criando uma identidade nova e melhorada. As crenças e valores de uma pessoa são selecionados através das referências, que são as experiências pessoais ou as experiências de outras pessoas que a pessoa escuta ou vê na mídia. Quanto maior o número e a qualidade de referências que uma pessoa tem, mais ela pode tomar decisões significativas em sua vida. Para expandir a qualidade da sua vida, faça esforços consistentes e conscientes para expandir as referências que impactam a sua vida. Ler, por exemplo, é uma ótima maneira de expandir suas referências. Seja em situações boas ou ruins, seu sentimento sobre elas é baseado nas referências utilizadas. Você precisa ser capaz de aprender com o passado, mas não pode viver nele. Ninguém dirige um carro olhando para o retrovisor, que deve ser usado apenas em algumas manobras. Cresça suas referências e você criará uma nova identidade. Novas ideias e referências não cairão no seu colo. É preciso fazer um esforço natural para expandir os limites da sua mente. Sua identidade é baseada nas crenças que você utiliza para definir sua própria individualidade. Você é aquilo que você acredita que te torna único. Muitas pessoas acreditam que suas identidades foram moldadas exclusivamente por suas experiências. Mesmo assim, duas pessoas podem passar pela mesma experiência e terem memórias e atitudes completamente diferentes. Mais do que as experiências de uma pessoa, sua interpretação, através de um sistema de crenças e valores, é muito mais influente para a formação de uma identidade de alguém do que a experiência em si. Por isso, antes de começar a moldar uma identidade, gaste um tempo para pensar sobre o lugar onde você se encontra agora. Os passos para criar uma identidade nova e poderosa são. Faça uma lista de todos os elementos de uma identidade que você gostaria de ter. Deixe que sua imaginação corra e desenvolva um rascunho da sua identidade ideal, apenas da sua perspectiva. Observe a sua lista e adicione entusiasmo a ela. Adicione as características das pessoas que você admira. Pense em algumas ideias dinâmicas para a sua lista de qualidades e escreva. Desenvolva um plano de ação. Como uma pessoa com esse tipo de identidade vive? Com quem ela deve se associar? E como seus amigos reforçam sua identidade? Como essa pessoa se vestiria, agiria e viveria? Seja detalhista, específico e escreva seus pensamentos sobre isso. Comprometa-se a viver sua nova e melhorada identidade, projetando sua nova personalidade em todas as pessoas. Leia sua descrição constantemente. Esqueça do passado e se preocupe com a qualidade da sua vida no presente. Trabalhe para ter uma vida ainda melhor no futuro, aceitando e não evitando a mudança. Faça esforços conscientes e racionais para desenvolver uma identidade poderosa e dinâmica. Notas finais. Tenha certeza de que você vive sua vida ao máximo. Experimente tudo e se divirta. Aproveite o processo, assim como o destino. Combine a espontaneidade da juventude com a sabedoria da experiência. E continue crescendo e aprendendo. Viva cada dia como se fosse o mais importante da sua vida, porque ele é. As pequenas decisões que você toma criam seu destino. Portanto, se uma pessoa controla como se sente, pensa e age, ela controla seu próprio destino, independente das condições externas existentes. Finalmente, é muito importante que você busque uma vida equilibrada, em vez de buscar a perfeição. A vida é um equilíbrio entre dar e receber, cuidar dos seus próprios interesses e contribuir para o bem-estar dos outros.